Ainda falando mais um tema, Kélia, a tendência nos próximos anos eu acho que está na associação entre os demais países com o Brasil. Eu acho muito importante a gente abordar esse aspecto. O Brasil tem boas relações com todos os países e acho que isso é imprescindível. A vinda de tecnologia de fora é muito importante e também que a gente seja capaz de exportar tecnologia também para outros países. Esse intercâmbio de informações, de conhecimento, eu acho que é fundamental para que o Brasil se posicione e também a humanidade toda possa desenvolver as soluções para os desafios que a gente tem, como a questão climática, o mundo, nós temos. E isso eu acho muito importante, que todos os países possam se associar para desenvolver tecnologia. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.